Muito boa tarde, Às Meios FM e Às Meios TV, tenho hoje a oportunidade de falar com o Clube Sénior de Travanca. No dia 23 de junho celebrou o primeiro ano de vida, connosco a Presidente da União de Freguesias, no dinheiro da Imposta Travanca e Palmas, Suzana Mortágua, também a Maria Clementina, que é a Presidente, e a Vice-Presidente, Maria de Rosário, entre os mais boas tardes às três, obrigada por podermos ter uma conversa sobre este primeiro ano de vida do Clube Sénior de Travanca. Nasceu de uma ideia da Maria Clementina e a primeira questão que se impõe é, passado um ano, qual é o balanço que é possível fazer sobre a atividade deste grupo? O balanço é positivo, a PNL, foi esta epidemia que se caiu sobre nós, que saudades as pessoas têm, esperamos que o almoço é tudo, foi bom, foi bom, tanto que as pessoas estão sempre a perguntar quando é que estão, quando é que estão, quando é que estão, quando é que estão, quando é que estão em abrigo, mas estávamos ter calmo, vamos ver o que está. Rosário, também uma primeira impressão sobre este balanço deste primeiro ano de mandato? A primeira foi muito bom, foi ótimo, superou as expectativas que a gente tinha, acho que a gente pensou que ia ter a adesão que teve, até ao momento em que tivéssemos a ver, é claro, e a adesão que ia ter, se estivéssemos no ativo, tínhamos imenso, tínhamos mais gente com vontade de se juntar a nós. Exatamente, Susana, Clube Sénior Travanca foi criado, já passou agora um ano desde a sua criação, bem-vindo à União de Freguesias de Pinheira da Imposta Travanca e Palmas. Sim, sim, eu antes de mais quero agradecer, acho que a gente está nação que cuida de meio, de querer também, após a publicação do Clube Sénior, um vídeo, digamos, de celebração, que recorda os momentos deste primeiro ano de existência do Clube Sénior e que podemos, de alguma forma, marcar este andato, não é da forma que nós gostaríamos, certamente, todos, mas é da forma que é possível e apesar de termos sido atingidos por esta epidemia, este ano, foi muito gratificante para todos, o Clube Sénior esteve sempre muito ativo, esteve sempre muito, tiveram todos sempre muito disponíveis para participar nas iniciativas da Juntas Petécorias, também a ter iniciativas próprias, entram bem, portanto, de forma de dinamizar a petecoria, de mostrar aquilo que estas pessoas conseguem fazer, pronto, dentro do benefício da sua comunidade e ainda agora continuam disponíveis dentro destas restrições, mas tivemos esta iniciativa, esta um ponto de iniciativa da Juntas Petécorias, que foi a iniciativa Máscaras para todos e houve elementos do Clube que também participaram e elementos do Clube que ajudaram depois também na distribuição das Máscaras, um elemento que foi apesar. Portanto, isto demonstra que mesmo nesta fase mais difícil eles continuam a ganhar esta proximidade e continuam a ajudar-nos naquilo que é possível para o benefício de todos na comunidade, para ver se conseguimos ultrapassar esta fase. Muito bem. Perguntar também, vocês têm apenas um ano de vida, mas já participaram em várias atividades, algumas promovidas por vocês, outras promovidas por outras entidades, mas vocês também sempre prontos para alinhar. Vamos fazer, se calhar, quase um percurso sobre o ano que passou e falarem um bocadinho das atividades que foram desenvolvendo, algumas marcaram mais certamente do que outras, mas falarem um bocadinho disso, pode ser a Rosário, como a Clementina, ambas podem falar sobre isto. Queres falar? Vai falar depois. Ora bem, tivemos várias atividades desde o início, começámos com as festas da aldeia, tivemos a nossa primeira desfilhada à moda antiga, organizámos uma feirinha de Natal em conjunto com o infantário de Intrabanca, estivemos em Palmares na festa das colectividades, com as festas das festas do ano passado, e disse isto a realizar aqui em Intrabanca, mas devido ao nosso estado atual, já não será possível. Estivemos em duas tertúlias organizadas por o senhor Tabasco e Beiro, estivemos também numa... Tivemos o nosso jantar, o nosso jantar de Natal, o nosso jantar de Mulheres, fomos cantar à Universidade de Serna, num evento organizado por eles, e temos mais alguns, não vou estar falando. É um sem fim de atividades. É por uma série delas, de atividades, e peço desculpa se falhei alguma, mas é um bocadinho difícil lembrar-me todos. Exatamente, mas além destas atividades avulsas que vão acontecendo durante o ano, vocês também têm as vossas reuniões, agora estarão suspensas devido à pandemia, mas durante muito tempo animaram as tardes aí em Intrabanca. Ai sim, sim. Todas as terças-feiras vão-te trabalhar, vão-te fazer o nosso trabalhinho, vão-te fazer o nosso lanche ao leste, porque era muito bom que vamos ao Jardim e que as senhoras se queixam com a falta de ensino. E cantávamos. E cantávamos. E cantávamos. E, portanto, nesta altura aí viremos participar em várias comunidades, que ainda há vários lugares, cantávamos. Mas, inclusive, não deu uma coisa, se eu estiver lá também. Exatamente. E perguntar também, veio a pandemia, como é que vocês lidaram com isso, cancelaram logo as vossas atividades e encontros, também tendo em conta o vosso público-alvo, maior, de maior expressão? Exatamente, sim, sim. E a grande tristeza nossa e das nossas meninas, como a gente costumamos dizer terminamente, tivemos mesmo que cancelar, visto que estamos todos sujeitos a apanhar este vestido que nos veio a somar agora a todos. Exatamente. Perguntar também, se é difícil ainda, ainda não há previsão, para perceber quando é que vocês poderão retomar a vossa atividade, não é? Eu, por acaso, me aponta a tentar aqui para o presidente, para o secretário. Antes de acontecer isto em Lisboa, com todos os que nos estavam um pouco mais calmos, estava a pensar em um debate para ver se poderíamos fazer algo. Mas depois que isto começou a acontecer, ou até a pandemia, começou a avançar mais, eu vou fazer uma oportunidade e estou parada a ter o que pode fazer. Eu, por mim, se fosse que 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 seja importante. Exatamente, exatamente. Susana, olhando para estas atividades todas, uma pessoa vai acompanhando o trabalho do clube Sénio Rotrabanca, mas agora elencando todas estas atividades, realmente parece que já passou muito mais do que um ano, tendo em conta todas as atividades que eles já desenvolveram. Ah, sem dúvida! E dava-me uma dinâmica e uma força para participar em tudo o que é que não havia ou não da parte delas, sempre que eram convidadas para alguma coisa, estavam lá presentes, escolhendo tudo o que era possível, seja qual fosse o horário, porque estamos a falar inclusive até de iniciativas que se colociam à noite, e sempre disponíveis para poder participar, era convidadas, não só aqui na Freguesia, mas também fora da Freguesia. Exatamente. Ainda há bocadinho falavam sobre a questão das máscaras, uma máscara para todos, a iniciativa que galvanizou e muitas entidades na União de Freguesias tinham também posto a trabalho aqui para a Almaz, o Clube Sénior, alguns membros também se associaram, não é assim, Rosário? Exato. E como é que correu esta experiência? Tinham que estar presentes? Foi. É assim, a gente ao fim e ao cabo nem chegámos a falar entre nós, porque quando isto foi lançado pela União de Freguesias e pela Casa Celina e pelo Atec, nós fomos oferecendo individualmente, como não estávamos a ter ainda a atividade do Clube Sénior e depois quando fomos a descobrir estavam várias pessoas do Clube Sénior a ajudar. foi muito gratificante porque foi uma iniciativa muito dignificadora e teria haver mais. muito bem. Eu já tive algumas conversas convosco, acho que fui acompanhando alguns dos vossos momentos ao longo deste primeiro ano de vida e lembro-me de falar com a Maria Clementina e dela dizer que gostaria que um dia o Clube Sénior pudesse evoluir para uma estrutura mais robusta para criar um lar de idosos em travanca. Mantenha-se essa ambição? Clementina, não sabendo quando é que se poderá concretizar, mas mantém-se essa ambição? A vontade realmente é essa. Pelo menos um centro de vida. Um centro de vida para que a gente pudesse concentrar as pessoas que estão mais soltas em base, porque há quem esteja assim e a nossa vontade realmente era dar-lhe espaço. Não sei se chegaremos lá, agora isto está assim, mas pelo menos a base já começamos. Tivemos falando, se alguém se quiser associar a nós para nos ajudar, para nós caminharmos e já pedimos a alguém que começou, mas começou de desolhada. Começou pelo desolhado e quer dizer, quando eles vieram dizer que eles podiam nos impor a tudo que já tinham feito. E nós trabalhámos, perguntámos. E eu disse que não. É que é que tem que ter uma reunião. Então, nós temos que conversar, porque isto não é uma coisa simples como a gente se juntar até essa feira-lhe à tarde e estarmos ali na Norema. É totalmente diferente. E quando eles vieram, claro que é o problema. Exatamente. Mas era... Pergunto. A população estaria à espera desta resposta ou sentiria que esta resposta era importante e a intervenca? Eu penso que sim. Mas, claro, primeiro deveria haver uma conversa. É aí onde eu quero dizer que tínhamos de nos juntar as entidades e conversar e depois então dar, participar ao público, por exemplo, certas coisas viriam a dirigir. Agora, quando vieram ter conosco, já tínhamos ido à Segurança Social, já tínhamos ido ao público, já tínhamos ido lá, e nós íamos distribuir a solta e não sei o que é e eles falam. Falam outras pessoas pelo mesmo tempo. Exatamente. Ou seja, nas vossas terças-feiras à tarde, agora suspensas devido à pandemia, mas quando havia terças-feiras normais, que tipo de atividades é que vocês realizavam? Olha, pode falar-se também, não é? Portanto, a gente faz o debate, a gente faz a agenda, a gente faz a raiola, pinta-se, canta-se, olha, conversa-se, lê-se. Portanto, a pessoa está a voluntária, quem quiser fazer alguma coisa, faz, quem quiser fazer algum nível, eu acho que há pessoas que a pessoa só tem um candidato de amigos que estavam felizes e esperanças, não é? É que passam-se à espera da tarde, até já está. Tem pessoas que me ligam a tal forma, quando vão, a tal forma, quando vão. Muito bem. Rosário, é isso? Eram essas atividades que iam sendo feitas? E era esse o espírito também? Cada um fazia o que bem entendia e, no fim, toda a gente saía bem disposta? Saía sempre tudo bem disposta. Portanto, aquilo é assim, no início, quando se começou, ora bem, isto tem que ser mesmo às cinco horas, acabou. Prontos, mas depois que o tempo, o que elas chamam? Já são cinco e meia. Prontos, passavam-se ali uns bons momentos que não se dava conta das horas. Já ninguém estava preocupado porque tinha a roupa estendida, porque ainda tinha que catar umas ervas, porque tinha que ir dar a comer ao gato. Prontos, porque estava sendo um momento tão bem passado, cada uma fazia aquilo que gostava e que tinha prazer de mostrar aos outros e ensinar aos outros. Depois era o cantar também alegre mensual. Eu acho que a pequena amiga que me diz, até só o estar lá, mesmo que não estivesse a fazer nada, já dava alegria a algumas das pessoas que iam lá, somente para estar para aquele bocadinho ali à beira de nós, para estar ali todas aquelas olhinhas. E é engraçado que temos pessoas de setenta e tal anos e até oitenta a começar a aprender a fazer leituras. E como estão felizes. Eu tenho lá uma amizinha que está com a minha casa, que ela, imagina, é propósito da pauta na minha lição, mas já está ligado para mim, se tu me puderes ensinar, e tu me pôs, olha, eu não passo a tempo que estava sendo semelhante agora, portanto, é muito bom ver a pessoa lidar com outras falhas mesmo, a gostarem. Muito bem. Quantas pessoas é que vocês chegaram a juntar, mais ou menos, qual era a média de pessoas a participar no Clube Sémio? Já somos perto de trinta. Perto de trinta, muito bem, muito bem. Já somos perto de trinta. Vocês também têm o grupo de cantares, não é, inserido? Sim, exatamente. Esse grupo de cantares surgiu quando? Lembram-se? Foi quase o que foi, quase, logo de início. Foi logo de início. Portanto, havia pessoas, em que a minha prima, uma delas, que cantam muito bem, que participam no grupo de cantares. Não vai chegar para os cantares e temos mais pessoas, temos vozes. Temos vozes boas que se compõem. E começando a ouvir, o cantares é a cantar em alma. E, entretanto, o meu marido também entrou bem com a viola, que entrou com o senhor também com a viola e eu já entrei a aprender outras coisas. Isto agora veio parar um pouquinho. Mas era muito bom, porque era muito bom. Muito bem. O vosso Clube Sénior são mais homens ou mulheres? Temos um homem. Agora acho que vamos ver dois. Veja, só para aturar as suas mulheres não vai ser fácil. Mas é maioritariamente mulheres, então. Exatamente. Muito bem. Muito bem. É para perguntar agora também, eu sei que é difícil planear um futuro quando vivemos numa situação tão incerta, em que não sabemos como será o dia da amanhã, como será a próxima semana, como será o próximo mês. Mas que expectativas é que vocês gostam de alimentar ou que perspectivas é que vocês vêm para o Clube Sénior? Claramente que a primeira será vocês poderem voltar a reunir-se, não é? Assim que for seguro e possível. Mas falarem-me um bocadinho o que é que vocês, olhando para o futuro, o que é que gostariam de ver o Clube Sénior a fazer? Estão lá o que quero falar. Estão lá o que quero falar. Estão lá dentro da iniciativa que já vimos. Portanto, iríamos continuar. Com algumas saídas, iríamos visitar, ter coisas que valia a pena visitar, juntar-nos, estarmos aqui, estarmos, estamos a precisar de um transporte, porque eu acho que não vai dar o olho assim, porque estamos a usar no nosso espaço. E é complicado andar no nosso espaço, porque também já não temos, não dá para todas. Não dá para todas, estamos a um, porque estamos estamos todos, não é? Assim mesmo. Mas espero que, vai haver muito esperamos, assim isto abra e isto como é. Esperamos que a junta, e mais alguém se tira a associar a nós, estamos a arranjar um transporte, pelo menos para a terça-feira. Depois, há uma saída que a gente pudesse mais tarde, e ver se até 40 dias, ou quando, estamos para aprender, vamos acreditar que sim, isto pode ficar tudo bem. Muito bem. Rosário, também perspetivas. Certeza que tem saudades também dessas terças-feiras, de planear eventos. Exato. Tenho saudade comigo, com as meninas. Tenho saudade da gente cantar em certos e determinados eventos. tenho saudades de ir aos lares, poder animar os nossos velhinhos, que era também um dos nossos planos futuros, alargarmos a mais lares, não nos sentarmos só aqui ao largo, tinha também posta, que é onde temos estado mais vezes a visitar, a ir aos outros lares, do Conselho de Aventas e Meios e Frentesias, e ir também a pessoas que às vezes estejam acamadas em casa, e se tivessem o gosto de nos receber, de irmos lá também levar a nossa alegria. É uma saudade grande de tudo, e sei que não só nós, as nossas meninas também estão, que já o têm demonstrado, têm uma imensa vontade de voltar-vos a encontrar, mas é que eu já o tenho para já, não, não há mais futuro. Para nós, para elas, para todos. Susana, enquanto autarca, sente orgulho deste clube sénior, que é ainda um bebê, mas que já mostra também muita maturidade e muita vontade de crescer e de ter projetos ambiciosos. Sim, sempre orgulhamos de ver a nossa população, não é, que é muito ativa, e que possuem, mas conseguem fazer um caminho quase sem precisarem de grande apoio, porque é importante que estas pessoas, há tanto que possuem sempre estas pessoas dinâmicas, e que consigam dinamizar o clube, consigam fazer sempre contidade, para quem depois participa e se junta aos clubes. É muito importante, é fundamental, e este clube, de facto, só que é possível implementar-se, porque se encontraram as pessoas certas para poderem levar à frente este projeto. Muito bem, e já agora, a junta de freguesia promete continuar a apoiar, dentro das suas possibilidades, as iniciativas do clube sénior de Taravanca têm o apoio da autarquia? Sim, sim, sempre, nos têm sempre se suscitado algumas coisas com mais dificuldade, se calhar, de resolver num momento ou outro, numa ocasião de transporte, porque no fundo é aquela questão de problema que surge, também, deste crescimento que houve no número de pessoas que querem participar de estar presentes. Mas, sim, esperemos que esta situação, esta pandemia passe e que volte o clube a ter a progença que estava ao lugar, a dinâmica que tinha, para nós podermos também estar aqui para apoiar aquilo que nos volta a solicitar. Muito bem. Sabemos que a festa das coletividades da União de Freguesias do Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmage, este ano, se se realizasse, seria, em Travanca, a promessa, para o ano, se tudo estiver seguro, de ser em Travanca que se realize esta festa, Susana? É. Será? Sim, esperemos que seja possível, porque a festa das coletividades, antes de, quando nós entrámos, o pessoal do nosso mandato é que começou a fazer esta experiência da frutatividade pelas 3 PEC Dias, uma vez que havia a participação das associações, das instituições das 3 PEC Dias. O ano passado foi a participação em Palmage, este ano então iríamos para a Travanca. Esperemos que, para o ano, seja possível combustível este evento em Travanca, porque é também interessante perceber depois como é que funciona, como é que esse evento funciona em cada uma das 3 PEC Dias, porque, naturalmente, acaba de ter dinâmicas diferentes, os espaços são diferentes, e havia essa expectativa de ver como é que o clube aí entra a banca. Esperemos que, para o ano, possa ser possível, conquistar-se. Muito bem. De certeza que o clube sénior também está ansioso também para poder mostrar o que vale nessa festa das colectividades, que significa a união também das 3 freguesias que compõem esta unidade territorial. Bem, gostamos de chegar ao fim da entrevista, vou pedir agora uma mensagem de cada uma de vós, pode ser às pessoas que participam no clube sénior, pode ser para as que ainda não participam e que, logo que a pandemia passe ou que a situação se torne possível que se juntem a vocês, o microfone é vosso para deixarem a mensagem que entenderam. O que eu quero deixar é que já estivéssemos à frente destas pessoas, mas todas aquelas que se quiserem associar a nós, com projetos, ou sem projetos, juntados a nós, para fazer algo, e também para fazer uma nova ideia, estamos a todos, e ainda esperámos que estamos a fazer alguma coisa. Muito bem, Rosário. A minha parte, se nos for permitindo, queria deixar um voto para o segundo, em nome do clube sénior, ao nosso Presidente Susana Baltar, por ser a pessoa que tem sido para connosco, que desde a primeira hora esteve sempre a par connosco, sempre nos ajudando naquilo que a gente pedia, conforme ela podia, nunca nos disse que não. Também queria agradecer à Secretária Maura Tavares, que é a nossa representante também, que é na União do SREXIS, também tem sido uma grande amiga para connosco, desde o início também esteve a par de nós. Queria mandar um grande beijinho a todas as nossas meninas que nos irão ver e ouvir, que esperemos que muito em breve este beijinho deixe de ser virtual e seja um beijinho quente na face. E que mais gente, quando tornarmos a voltar, peço que as pessoas que venham até nós, estamos abertos a todos, que não tenham preconceito. Muito bem. Susana, alguma coisa a acrescentar? Eu ia também aproveitar este momento para dar um abraço, saudades, beijinho a todos, que fazem parte do Clube Sénio, aproveitando que estarão possivelmente a vermos e esperar que o Clube Sénio voltar a estar juntos. E estendendo isto também, não só ao Clube Sénio também, mas também ao Clube Sénio, às pessoas do Clube Sénio que também gostam. Como é que é tudo? Os outros conjuntos também que falam mais, a Comissão de Miseramentos aos endossos que conviviam na Comissão de Miseramentos para mais. Nesta fase, sempre há muita falta de estar juntos nestas respostas que tínhamos e que teremos para a União de Sénios dias. Seria sinceramente isto que vai passar e esperámos que estar todos com esperança remunerada e saúde, sobretudo, para voltarmos a estar todos juntos. E se me der licença, eu queria lhe agradecer a si e eu agradeço, mas por a amizade grande que tem por nós, sempre que vos convocamos, vocês que estáis sempre por nós. Um beijinho grande para si e para toda a sua equipa. Muito bem, muito obrigada. Que a próxima entrevista seja já presencial. Exatamente, esperemos bem que sim. Muito obrigada também por este momento. Foi a entrevista com o Clube Sénior de Travanca, que celebrou recentemente o primeiro ano de vida, mas com muitas atividades, muito dinamismo e também com muita vontade de crescer. O Clube Sénior de Travanca